Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Visão E hoje eu trago pra vocês o Top 10 Kills Snipers, galera Isso mesmo, antes a gente tinha um Top 5 e agora a gente mudou pra Top 10 Continuam as mesmas regras, mas eu decidi fazer isso porque vocês estavam me pedindo muito E eu sempre costumo escutar vocês, né E agora dobrou os clipes e também dobrou o trabalho Então eu espero que também dobre os likes, galera Então vamos estourar o botão de likes aí, vamos chegar aos 400 likes Eu sei que a gente consegue tranquilo, se cada pessoa que assistiu o vídeo der um like A gente baixa essa meta muito, muito fácil, ok As regras estão aí na descrição, vão continuar as mesmas coisas Vocês não tem que fazer nada a não ser mandar o seu e-mail lá com o seu clipe, etc Mas se você quer participar, abra as regras aí, abra a descrição e faça tudo certinho lá como eu tô pedindo, ok Então vamos lá galera, vamos começar aí Essa semana vai ser aqui o Fizz e a próxima vai ser Trick Shot Assim como de costume a gente sempre vai ir alternando, ok Então vamos aí com a décima colocação que ficou com o FT Mixer Ele tava jogando na Slans aí com sua balista de ferro, ele matou um ali Viu o respawn inimigo, pegou um Pegou um Collateral e fechou a Five Men On Screen com mira de ferro E agora na nona colocação, a gente tem o Avenger Ele também tava jogando no Map Slans, só que agora ele tava jogando com a balista regular, né Não era com uma balista com mira de ferro Ele chegou ali no respawn inverso, pegou um Pegou mais um E aí mirou o respawn, né, viu que o respawn tava ali E aí foi fazendo uma fila e fechou uma Fizz insana Uma Five Men On Screen também Muito bom o clipe do Avenger, parabéns E agora na oitava colocação, a gente tem o STS Ramos Ou Ramos, não sei como fala o nome dele Ele tava jogando no Search and Destroy aí na Carrier Ele matou um, pegou um Triple e fechou o Five Men On Screen De Kill Khan, cara, no Search and Destroy Isso mesmo, mas não tinha Kill Khan e infelizmente nenhum amigo dele gravou Agora na sétima colocação, a gente tem aí o Ruspens Tava jogando na Raid, no Domination E ele viu os caras ali na bandeira Pegou um Colateral Headshot Pegou o terceiro e fechou a Quad Headshot Feed Muito bom o clipe do Ruspens E agora vamos aí pra sexta colocação Que ficou com On Flush Ele tava jogando um Modern Affair 3 Se eu não me engano, acho que o mapa é Underground Eu não me lembro muito bem os mapas do Modern Affair 3 Mas enfim, ele tava ali com sua Barrett Pegou um Triple Colateral Trocou pro MSR e fechou o Quad Feed Muito insano esse clipe, cara, gostei muito Parabéns, Flush E agora na quinta colocação Estamos aí com o OH Simb Jogando aí na Hijack Pegou dois Avistou o Overspawn Viu os inimigos de costas, deu uma vacilada ali E começou a matar Fez uma matança Fechou a Quad Feed E no fim, fez um Colateral pra fechar a 6-Man Ruling Parabéns ao Simb pelo clipe E agora na quarta colocação A gente tem o Meats Life Ele tava jogando aí um Free For All no mapa Raid E ele pegou nada mais nada menos Do que um 5-Man On Screen no Free For All Ele deu sorte que tava todo mundo de frente pra ele, cara Isso é muito raro no Free For All de acontecer Mas parabéns aí ao Life Pelo clipe insano E agora aí na terceira colocação A gente tem o Sea Crazy Ele tava jogando aí de Barrett no mapa Terminal No Modern Affair 3 E ele foi matando ali uns 2 ou 3 no começo E foi pra aquele respawn de costume, né, cara? Aquele respawn ali dos deuses O respawn que faz milagre Pegou 3 e depois deu um Triple Collateral Pra fechar uma 6-Man On Screen E ainda depois fechou uma Quad Feed Muito foda o clipe do Crazy, cara Parabéns E agora na segunda colocação A gente tem o Hikes IV Ele tava jogando de Balista aí Ao estilo Visão E tava na Nukdown Pegou 1, 2 ali E aí começou a matança E fechou um 6-Man On Screen Perfeito, cara Ele deu uma sorte A gente dar um Collateral E fechar o clipe Nossa, muito foda Parabéns, Hikes Eu gostei muito desse clipe E agora na primeiríssima colocação A gente tem aí o Ares Pieper, né Que já ganhou um Top 5 aqui E agora tá ganhando o Top 10 Ele tava jogando no mapa Raid Com sua Balista Um Free For All Tudo bem que ele tava jogando Com alguns Snipers Mas, cara A mira dele foi insana Bela Curious Ele matou todo mundo E fechou um 8-Man Feed No Free For All Parabéns ao Pieper Pelo grande clipe, cara Então, esse foi o Top 10 Snipers, galera Espero que vocês tenham curtido Tô procurando cada vez mais e mais Melhorar aqui a série pra vocês E trazer mais e mais conteúdo E melhorar sempre, cara Então, por favor Eu conto com o like de vocês Caso você tenha uma opinião contrária A mim em relação à colocação dos clips Comente aí Mas não seja agressivo, né Isso daí é questão de opinião E por divertimento, tá Então, não quer dizer que o que eu falei aqui Que sejam os melhores clips E sim, os que eu gostei mais, ok Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, por favor Clique no gostei E adicione ele aos favoritos Que assim você vai estar me ajudando Demais na divulgação aqui do canal Por favor, compartilhe no Facebook Com seus amigos E faça o que for possível aí Pra gente bater a meta dos 400 likes, galera Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram Eu vou ficando por aqui As regras estão aí na tela Caso você queira participar Não pense duas vezes E mande o seu clip lá por um e-mail Top5vizy Arroba gmail.com, ok Então, um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus